Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou com o seu José Gracia aqui, o homem que faz vinho. Dime! Bom dia, bom dia! Forte! Vai que vai! Prazer em conhecer o senhor. Obrigado. Uma alegria estar aqui. Onde é que nós estamos aqui? Celso Ramos. Celso Ramos. É no interior? Não, não. Aqui é a cidade? Pertence ao centro. Aqui pertence ao centro. Mas é quase sítio, né? É, é. Tem uma chácara, né? Ah, tá. Então tá bom. Então eu quero mostrar o vinho do senhor, Davi. O senhor faz o vinho de porão. É. Um vinho... Vinho colonial, né? Vinho colonial. Faz pro senhor, pros amigos, né? Sim, é. Pro gasto. Pro gasto, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? O que a senhora tá fazendo? Tô fazendo um vaso aqui. Ah, que bonito. Como é que é o nome da senhora? Lourdes. Ô, dona Lourdes. É uma... É suculenta. 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 Mas a senhora pegou um litro de... Descartável. Descartável, né? Olha só. Pô, 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 brita no fundo. Uma terrinha boa e vai plantando. Mas olha, ficou muito bonito, viu? Então vamos mostrar o vinho. Olha só, gente, que bonito que é. E escute, como é que o senhor começou a lidar com o vinho, senhor José? Na verdade, eu comecei já faz uns 20 e poucos anos, que eu tenho o sítio lá embaixo. Mas fui fazendo, mas depois eu fiz um curso em videira com o vinho, umas 70 horas. Daí comecei a praticar um pouco melhor, né? O senhor planta uva? Eu planto, eu tenho um pouco. Tem um pouco de uva pra baixo? Tem, tem. Mas eu sempre compro a uva. Ah, o senhor compra o uva. Eu compro. Olha só. Aqui nós temos umas pipa, né? Pipa. Tá cheio? Não, não. Não tá? Não, é que me deu problema de saúde, daí eu fiz menos, né? Ah. Mas o senhor fazia 4, 5 mil. Na época eu fazia até 9 mil. Depois foi diminuindo, meio sozinho. Família, tudo trabalha fora, tem os serviços deles. Então, meio sozinho é complicado. Dá um trabalho, né? Pra fazer um vinho, né? Dá, dá trabalho. Como é que faz um vinho? Conte pra nós, seu José. Ah, tem que começar a moer a juva, né? Tem aqui um moedor aqui. O senhor tem um moedor. Então, vamos mostrar. Não, o senhor é organizado, né? Tá tudo... Aqui. Ah, tá. Ó, pessoal. Esse aqui é um moedor, ó. Esse aqui vira aqui e vai colocando a uva ali. Tem uma bombinha, tá? Detalhe, o senhor moe só o grão da uva ou o caixa inteiro? O caixa inteiro. O caixa... Separa, né? Ah, ele separa. A máquina separa. A máquina separa. Separa. Daí eu fermento aqui nessas caixas. Por quanto tempo fermenta? Ah, fermenta seis dias, né? Cinco, seis dias. Daí eu já faço a travasa, que dizem, né? Tem o ovinho e... Depois que tá lá, com quarenta dias, eu trabalho de novo. Daí ela tá mais... Ela faz a... A limpeza, né? Tá. Então, o senhor moe a uva. Passa pra cá quantos dias ele fica fermentando aqui? Seis dias. Seis dias. Seis dias. Depois de seis dias, vai pra pipa. Pra pipa. Mais? Com quarenta dias, eu faço a nova travasa, né? Travasa de novo. Travasa. Que daí sempre ela vai fazendo resíduo pro fundo, né? Vai concentrando, daí faz a limpeza. Entendi. Daí vai passando de uma pra outra, né? É isso, né? Depois de quanto tempo um vinho dá pra tomar? Geralmente eu deixo os quatro meses. Que daí... O bom mesmo é que dê um frio. Que daí ela fica melhor. Por que o frio? Ah, sei lá. Ele faz e concentra mais, ó. Limpa melhor e o vinho fica mais gostoso. Eu já peguei essa... Essa ideia, a comparação e funciona. Tá. Uma pergunta. Dez quilos de uva. Dá quantos litros de vinho? Depende da uva, né? Porque tem uva que dá 60%. 65% por ali, a média. É que depois de pronto, ele vem pra 60% ou menos ainda, porque tem as quebras, né? Mas é 60%. 60%. É. Então vai dar umas 6, 7 garrafas. É, 6 litros mais ou menos. 6 litros. 6 litros. 6 litros e 10 quilos de uva. É. É, ele dá uma quebra. Dá, sim, né? Dá uma quebra. Pois é. E o senhor tem as parreiras ali? Dá pra mostrar? Mas aqui é pouquinho. Ah, é pouquinho? Tem no sítio lá embaixo. Ah, o senhor tem. Então o senhor faz o tradicional vinho... Como é que é? Vinho de garagem. É isso? É. Vinho de porão, né? Vinho de porão. Vinho de porão. E o senhor se criou aonde? Eu, na verdade, me criei aqui em Sassaurão, né? Aqui? Mas são lá, por lá, de Siderópolis. Siderópolis. É. Como é que a família veio de lá? Ah, meu pai veio de lá com... Eu vim de lá com 7 anos. Nós viemos, viemos pra Santa Maria Gorete aqui, fiquemos ali, depois fomos pro... O pai comprou o sítio e fomos pro sítio. Não, aqui o senhor tem de tudo, né? Ah. Aqui vem dizer uma chaca, né? Quanto que é a área de até? É 2.200 metros. 2.200. Não, é uma chaca, né? É uma chaca. Esse aqui o que que é? Aqui é amendoim. Amendoim. É um dinheirasteiro, que dizem. Vai colher eles, no caso? Arranca? É, depois sim, mas demora ainda. O amendoim, ele demora quanto tempo pra dar? Ele não tem bem base, mas é a base de 4 ou menos por ali. Ah, meio que o verão inteiro. Podemos mostrar aqui? Pra nós mostrar as coisas? Então vamos aqui. Isso aqui é um pé de figo. Figo. Tudo aí foi o senhor que plantou? Sim, sim. Olha só. Aqui tem umas... Uma horta. Uma horta, né? Isso aqui o que que é? Isso aqui é... Repolho, couve? Couve. Couve. Repolho. 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 Afaste. Beterraba, né? Ali? Pelo cartão, né? Isso aqui é a couve? É, isso aqui é aquela velha ali, né? Uhum. O que que o senhor vai fazer com ela? Ah, isso aí tem que levar pra baixo ali, pra limpar. Fazer uma... Como é que é? Faz adubo, né? Faz adubo. Faz adubo. Caqui. Olha só, gente, o tanto caqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o caqui... Café, né? Café. Esse aqui é o café. Tô doido assim, o café. Tem um galizé ali. Tem um galizé. O senhor cria galinha aí e tal. É, pô. Consumo, né? O seu nome é José Gracie. É. Por que que chamam de... De Beppe? É. Mas é que... Desde pequeno, eu costumava chamar de Beppe, Beppe. E tudo bem conhece. Se sair na praça e dizer que o meu nome é José, não sabe quem é. É o Beppe. É o Beppe. O Beppe é uma... É um apelido italiano, tá? Italiano, italiano. Italiano. O que quer dizer Beppe? É José, né? Ah, claro. Que legal, né? Podiam ter registrado o senhor Beppe já direto, né? Não, mas eu... Na verdade, quando eu era pequenininho. Minha avó me chamava de Titi. Titi. Por que Titi? Mas não sei. De certo, eu gostava de carne, né? Ah, Titi é porco, né? É carne. É carne. Ah, tá. Pois é. E vocês, assim, na família, vocês falavam só italiano? Na época, sim. Quando vieram lá da Serra, só falavam italiano. Eu rezava italiano. Tudo italiano. Ah, é? É. É dialeto, também, no caso. O senhor lembra ainda como é que reza? Tipo, um pai nosso em italiano? Não, não. Ah, que pena. Não se lembra nada, assim, de rezar, não? De rezar, não. Eu rezava tudo com a minha falecida mãe. Rezava o texto, tudo italiano. Tudo italiano. Orações, também. Depois comecei a ir na catequesa, depois que viemos de lá. Aí fui mudando, fui mudando. Na verdade, pra falar também, eu falo alguma coisa. Mas não é tanto mais. Porque aqui é poucos que falam italiano. Com os irmãos? Com os irmãos, se o senhor encontrar, vocês ainda falam um pouco italiano? Não. Não falam mais? Não falam. Mas que pena, né? Menos ainda. Menos ainda. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos em... Temos em... Eram em 14, mas um faleceu quando era pequenininho. O penúltimo. Então, vocês criaram em 13? 13. 13. Hoje, nós temos em 11 ainda. 11. Vocês brincavam do que, assim, os irmãos? Tudo saturmanhado, hein? Ah, eles brincavam e brigavam. Pois é, diz que o italiano é meio gritão, né? É certo isso ou não? É. Um pouco, né? A gente não vai trabalhar, né? Ah, é? É quando eu trabalhava com bois, essas coisas, né? Então... Então o grito pegava. É, o grito pegava. Mas, assim, entre nós, não. Ah, entre vocês é legal. Como é que o pai... Eu fico pensando como é que o pai e a mãe educavam a 13 e obedeciam? É, na verdade, nós... Eu era um dos... É o segundo da família. Na fim, nós ajudávamos o pai e a mãe para criar os menores. Trabalhava e... Como é que era? Ah, dia a dia era. Nós íamos na aula, voltava, tinha que cuidar dos irmãos mais novos, a mãe ia para a roça. E nós ficávamos para cuidar dos mais novos. Dava comida. É, dava comida. Trocava fralda. Sim. Tinha fralda? Tinha coelho. O que é coelho? Coelho era uns panos mais velhos. Ah, aqueles panos velhos que não usavam. Usavam, usavam para coelho. Falei, só velho fazia coelho. Viu, olha aí. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Usar o resto de pano para fazer coelho para as crianças. Para as crianças, hein? É, porque aquela vez era difícil, né? Tinha uma família grande, não era fácil. Para mim, vem dizer... O pai casou com 28 anos, a história que tá. E com... A mãe com 20. Vem dizer, com 20 anos, tinha uns 13 filhos. Depois de casar. Pá! A sua mãe, tipo, tinha 35 anos, por aí? É, por ali. Já tinha tudo... É, 38, por ali, já tinha uns 13, 14 filhos. Ah, coitada mãe. Coitada mãe. É, te ver agora, quem tem dois filhos, eu acho difícil, né? Ah, é, não vou ter três porque é muito difícil. É, muito difícil. Não vou... Ah, vou ficar só com um porque é muito difícil. Imagina três, meu Deus. É. E criava tudo, né? E a maioria das famílias, na época, era tudo. De 10, 8, 10, 12 filhos. Aqui teve um primo do pai que tinha 16. É. É. Pois é. Ah, daí voltando no coelho. Pois é, hoje é a fralda descartável, né? Descartável. Mas daí lavava? Sim, lavava, lavava. É tudo lavado. Quantas crianças tinha nos coelhos, assim, que se diz? Três, quatro, duas? Geralmente eram duas, porque uma estava saindo do coelho e outra chegando. É bem assim. Meu Deus. É, uma fila. É. Ah, daí lá numa altura uns casando e outros chegando, né? Mais ou menos. Não, não. Não alcançou, assim? Não alcançou. Não alcançou nisso? Não chegou a alcançar. Aí quando... Quando era tudo... Quando era mais velho, tinha 17, 18 anos. Mas já estava quase casando, né? Quase casando. Quase casando, né? Quando tinha o último pequeno. Mas eu acho que deve ser legal a pessoa ter 10, 13 irmãos, que é o caso do senhor, né? É gostoso, né? É gostoso. Tem que ser... Você custa liderar muito a comparação e elevar certas coisas, né? Porque uma família grande sempre... Ah, tem o seu probleminha. Tem o seu probleminha, mas... Se a pequena tem, imagina a grana, né? É, mas... Já tanto é superado, né? É, tem que elevar. O senhor está certo. É. Porque a gente é tão passageiro, né, seu Beppe? Na vida, né? A gente passa tão ligeiro. Então, olha, fiquei admirado. Lavava... Daí lavava na mão, no rio. Sim, sim. Lavava o coelho no rio. É, no rio, no rio. Coisa boa, olha. Agora eu fico pensando, para educar, né? Né? Essa criançada, a educação, né? É. Respeitar o pai e a mãe. Olha... Não pode falar, mas... Às vezes a cinta pegava. Ah, mas imagina. Por aqui e por aqui. Não tinha. É. Pois é, tinha que acreditar, né? Ah, conheço o pai pelo olho e tal. Vocês conheciam o pai pelo... Ah, sim. Quando chegava a gente, para dar uma coringada, você já sabia que tinha que... E o serviço, em tanta gente, derrendia? É. Vocês iam tudo para a roça, assim, de bastante? Não, não. Mais as gurias. As meninas ficavam em casa. Ah, as meninas ficavam por casa. Pois é. Tem saudade desse tempo aí? Na verdade, era sofrido, mas era divertido. É, né? Ah, é porque era costume, todo mundo era assim, não tinha um melhor que o outro. Era tudo igual, né? Tudo, família foi numerosa. Ah, você reunia, às vezes, ao terço, às vezes, em família, os vizinhos, tudo junto, de noite. Tinha bastante devoção, né? É, e considerava a família unida, né? A oração. A oração. A oração, né? A oração. Tá certo. E a comida? O que era feito para essa turma? Imagina sentar 12, 14, numa mesa para tomar café e para almoçar. Área polenta. Área polenta? Área polenta, e fim. Carne não era muita, mas tinha sempre uma carninha. Era bobrinha. Coisa que era plantada ali. Plantada, plantada, tudo coisa. Tudo plantado? Tudo plantado, tudo da labora, tudo. Tá, e a polenta, como é que fazia? Porque a polenta tinha que passar no moinho, né? Sim, pegava farinha, né? Foi no moinho. Seu pai comprava farinha? Na época, no começo, sim, mas depois não. Depois, até quando nós moramos por interior, nós vinha a cavalo no moinho. 12 quilômetros, quase. 12 quilômetros? Trazia no cavalo? É, na garupa do cavalo. Quantos quilos? Ah, geralmente vinha 80, 60 quilos. 60 quilos. Quando não vinha duas vezes, tinha que trazer arroz. E outra vez, às vezes, repartia as cargas. Ah, é descascar o arroz, né? Arroz, é. Era sofrido, mas era divertido. Eu gostei dessa. É, era. Sofrido, mas era divertido. Porque ninguém era melhor que o outro, as famílias. Era tudo igual, né? Hoje, já tem aquela disputa. Um compra um carro, o outro quer comprar melhor. Não faz a casa, o outro quer fazer melhor. É verdade. Não tinha isso aí. Antigamente, todo mundo era igual. Tudo era igual. E se ajudavam as famílias, os vizinhos? Sim, sim. Quando na época de Corieta, eles trocavam dias, né? O que é trocar dias, por exemplo? Trocar dias. Bom, você tá apurado. Hoje, eu vou lá te ajudar. Amanhã, eu sou eu. Aí, você vem me ajudar. É a troca ali. Ah, o senhor trabalhava três dias pra mim, eu trabalhava três dias pro senhor. É, quando eu precisava, né? Entendi. É assim, nas Corietas, realmente, eram assim. Pois é, o povo se ajudava mais. Então tá, vamos mostrando as coisas aqui. Foi boa pra nós, não gostei. Achei umas coisas aqui. E esse milho aqui? Esse milho aqui é... Olha um gato aqui. Passou um. Parece o meu gato, na verdade. Viu? Esse milho aqui é... Que milho que é esse? Ah, esse milho ali, eu não comprei semente. É uma semente... Na verdade, eu ganhei a semente. Mas aqui, tinha em Saracura comendo, ela deixou o ralo. Saracura veio aqui comendo. Ela come o pé? É, quando tá nascido, ela vem aí e arranca. Mas essa é uma semente antiga? Não, não. É o milho híbrido, no caso? Milho híbrido, híbrido. Mas a seca pegou demais. Ah, deu bastante seca, Cristiano. Ah, a seca, a seca pegou. Ah, deu, tem um pé de marmelo. Esses aqui, o que que é? É o bagaço da uva. Ah, o bagaço da uva. É o bagaço da uva. Olha, tem uns pés de laranja. Ah, olha só. Marmelo. Tem um marmelo. Tem lá em cima? Tem lá em cima. Tem, tem. Então, peraí, vamos pegar um marmelo aqui, vamos mostrar. Ah, lá. Peguei. Marmelo. Pois é, o senhor falou na cinta. Tinha a varinha disso aqui, não tinha? Tinha, marmelo, é. Varinha de marmelo. Marmelo. Posso tirar uma aqui? Pode. Para não mostrar, para não relembrar. Olha, gente, vou tirar um galho aqui. Vou pegar um galho aqui. Aqui, ó. Olha aí. O senhor contou para os seus netos? Ah, sim. Essa história? Quanto para nós, aí? Ah, ela sempre estava atrás da porta. Lá na sua casa, atrás da porta. Eu tinha uma empunhada atrás da porta. Pessoal, essa aqui é a varinha de marmelo, ó. Usada atrás da porta. Para educar os 12, 13. Era a mãe que usava, ou é o pai? Geralmente é a mãe. A mãe. A mãe é o pai, não. O pai sempre trabalhava direto o dia inteiro. Mas não estava na hora da bagunça. Ô, mas vamos dizer que é uma coisa doida isso aqui, né? Ah, você ganha uma puxadinha meia forte. Olha só, gente, ó. Ele tem esses nozinhos aqui, ó. Imagina no lombo, ó. O senhor apanhou de vara alguma vez? Eu, na verdade, não. Mas de um irmão mais novo, sim. É. Eu era mais obediente, não. Ah, o senhor é de obedecer, no caso. E o senhor acha que o pessoal, antigamente, de educar as crianças assim, estavam certos ou estavam errados? Na verdade, eu acho que quem apanhou aquela época, você não está arrependido. É, eu levei umas puxadas. Eu ganhei do senhor, eu já levei umas puxadas. Da mãe e do pai. Dessa varinha, senhor, de marmelo. Quantos que eu ouvi dizer, ó, graças a que o pai me executou, hoje eu estou mais comportado. Se deixasse eu tomar conta, hoje eu estava bem pior. É. A varinha dá vergonha, eu acho. Dá vergonha na pessoa. Olha só, gente, que show de bola. Deixa eu filmar esse gatinho aqui. Vem aqui, vem. Põe-se embora. Vamos subindo aqui. Tem coisa que a gente não falei aí, pode cortar, né? Ah, não, pode deixar. Não, o senhor não falou nada errado. O senhor só falou coisa bonita. Olha aí, gente, ó. E aquele disco ali amarrado, por quê? O DVD? É para... Passarinho e tal, aí vai comer alguma coisa, ela põe ali, que daí brilha. Ah, daí espanta. Espanta. Bate o vento, ó, gente, ó. Bate o vento e ele brilha. Não sabia. Daí espanta. É, mas tem fruto aqui, ó. Tem uns frutos que já foi, ó. Essa sua aqui dá bastante, no caso. A uva? Não, a jabutical. Dá, dá. Dá três. Três safras. Tem frutos de florida. Ah, olha só, gente, ó. Aqui tem uma parreira. Um pé de pêssego. Então, vamos mostrar aqui, ó. O senhor já colheu tudo a uva aqui, né? Sim, sim, não tem mais. E daí por baixo o senhor tem uma moranga, é isso? Isso, é. Olha aí, gente, ó. Que show de bola, viu? Uma cigarrinha cantando, ó. Bastante pedra aqui, ó. Parreira gosta da pedra por quê? Tem mais de umidade. Ah, não sabia. Quantos anos tem essas parreiras aí? Essa aqui tem... 14 anos mais, né? Ah, 14 anos. É, uns pés bem feitos já. Tem uns frangos ali. É, sim. Deixa eu mostrar aqui esse bichinho aqui, ó. Ó, gente, pescoço pelado. Não sei como é que você chama aí. Aonde você viu? É uns franguinhos, pescoço pelado, ó. Vai soltar eles? Não, não. Ah, tá. O senhor solta eles, tipo, com... É meses, assim? Na verdade, quase não solta. Ele põe num espaço maior. Ah, tá. É porque o senhor tem horta também, tem fruta, né? Beleza. Geralmente, quando tá no tamanho de 2, 1,5 kg, 2 kg, a gente larga aqui embaixo da pareira, porque daí os... Fica uma carne melhor, né? Do que só a curação. Uhum. Fica embaixo. Quantos anos tá, seu Beppe? Eu tô com 79. 79 anos. Tá tranquilão, né, hein? Vai, vai. Tá tranquilão, 70 anos. Eu tô com 16 anos que eu fiz pão de safena. O que que é pão de safena? É problema de artéria, né, entupida. Aham. Pão de safena, mamalha. O vinho do senhor, como é que é o nome do vinho? Bordeaux. Ah, Bordeaux. O senhor tem ali um golinho pra nós... Sim, sim. Pra nós tomar um golinho, pra nós experimentar. Ó, gente, nós vamos experimentar um vinho aqui. Olha que bonito que é. Vinho de porão. Aqui é vinho do ano passado, né, senhor? Tá. Vinho Bordeaux. Bordeaux. Então, vamos experimentar pra nós aí. Essa aqui é uma receita... É uma receita de família, esse vinho? Ou o senhor aprendeu lá no curso? Aprendeu no curso. Mas é pra... Pra saber como você vai ele, no caso. Porque geralmente aqueles vinhos que faziam antes, eles aguentavam, às vezes, cinco, seis meses, aí azedava, via em vinagre. Agora a gente faz mais... O vinho pra ter mais... Pra conservar melhor, hein? Pra conservar melhor. É certo que... Aqui, ó. Exátil, mano. Escute, um vinho assim, ele quando fica mais velho, ele vai ficando melhor? Esse meu, sim. Parece que tá no segundo ano. E é engraçado, né, amor? O gosto do vinho, ele... O primeiro gole, eu peguei logo que o Churda Pippa, ele é diferente. É agora. Sim. Por quê? Sabe me dizer? É a aromatização, né? Você sente os sabores, né? Mais frutados, menos frutados, né? É... O gosto, né, dele, né? Você... Em contato com o ar, né? Em contato com o ar, né? Enfim, você pode sentir no ele, né? A maciez dele, né? Os sabores, principalmente frutados, né? O que é frutado, velho? Frutados vem da... 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 Da própria... Da própria... Sabor mesmo, né? Da uva, né? Do sabor da uva. Sabor da uva. Sabor da uva. Show de bola. Show de bola. Não, e o primeiro gole foi diferente. Parece que ele tava... Tava com a boca assim... Sim. Agora a boca tá macia e... Eu vou dizer que o vinho... Esse vinho aqui é bom. Sim. O seu vinho é muito bom. Olha só. Um vinho... Como é que é? O vinho Bordeaux, ele é um vinho mais forte, né? É isso, né? Mais encorpado. Mais encorpado. Ele é um vinho pra tomar com carne. É isso? Com carne, isso, né? Com comidas mais pesadas, né? Sim. Pra acompanhar comidas mais pesadas. Carnes vermelhas. Carnes vermelhas, né? Carnes vermelhas. O vinho Bordeaux vai bem com a carne vermelha. Carmelha, né? Já o vinho branco, a carne branca. Peixe, frango, enfim. Macarrão? Também. Também, né? Também, também. Vinho branco, né? Vinho branco. Vinho branco. Risoto. Risoto. Olha aí. É, o risoto vai bem. A vaica com vinho tem também o risoto. Sim. O risoto, né? Ah, sim. Pois é. Aqui. Vamos tomar. Esse vinho é muito bom de beber. Sim. Esse vinho do seu Beppe, olha. Esse aqui já é um vinho novo. Um vinho novo. Esse aqui é Bordeaux também? Bordeaux. 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 Então, nós vamos ver se o vinho mais velho é melhor que o novo. Vamos experimentar. O novo não está bem preparado ainda. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo ao tempo. Esse aqui, ele não está com quatro meses, né? Não, não. Não está com dois meses ainda. Esse aqui não está com dois meses. Ele não está pronto, né? Não está pronto. Vinho novo. Você já pode sentir que ele já dá a liga, né? Ele é Kake Ligento, né? É. Então, é um vinho novo. É. Não descansou. Não descansou o tempo suficiente. Aquele vinho de dois anos ali, bah. Porque as cantinas geralmente fazem o vinho novo e já passam em uma serpentina. Porque na serpentina, daí sai um vinho bom. Porque o frio ajuda bastante. É que o senhor falou, né? A questão do gelo, do frio, né? Quanto mais frio, melhor para o vinho. Sim, melhor para o vinho. Geralmente ele é sua, né? Daí ele... E o senhor toma bastante vinho? Mas eu tomo. Só de meio dia mesmo. Um pouco de gelinho. Ah, tá. Eu não tomo. Não é muito tomador de vinho. Não, não. Não é que a gente se cuide por causa da saúde. Esse aqui é um vinho que não está pronto. Mesmo no segundo, terceiro gole. Não, não. Agora, aquele vinho ali, ô rapaz. Esse vinho vale a pena repetir. É. Esse vinho aí, olha. Na verdade, eu fui. Porque o ano passado me deu um problema sério de saúde. Daí eu fiz pouco vinho. Eu tinha um do 1500 vinho de vinho velho do ano redrazado. Daí me faltou vinho. Esse ano ficou... Faz uns quatro meses que não tinha mais vinho. Só às vezes veio essa pipinha aí. Para o gasto, né? Para fazer esse sacudo. E para tomar, às vezes, com o Luizita. Tá certo. Show de bola. No jantar de italiano, né, Seu Beppe? É. Fala um pouco do jantar de italiano. Seu Beppe também dança umas. Ah, é? Ah, sim. Danças típicas, não tá? Danças típicas no jantar italiano em Celso Ramos. Meio de setembro, cada ano. Esse ano vai ser em setembro, né? Acho que vai ser. Nosso jantar. É, setembro. Vai ter, então. O que tem no jantar italiano? As apresentações típicas de Celso Ramos, da cultura italiana. As danças, enfim. A cultura de Celso Ramos, que é uma organização italiana. A janta, né? A janta italiana. Polenta, radite, queijo, fortalha, macaronada. Até de tudo, né? De tudo. E o Seu Beppe até dança umas vezes. Ah! Não, ele até ficou faceiro quando você falou em dança. Ele já ficou mais esperto. Tá, mas que dança que é? São danças italianas mesmo. Que jeito que é? Música italiana. Que jeito que é? É, tem vários tipos, né? De dança. Tipo... Tem tipo valsa? Tem? Não. Não, não, não. Não tem. É mais alegre. Mais alegre... Como é disso? Apresentação. Como é ação? Fazendo. Como é que é? Conte aí. Dá um detalhe pra nós. Todas as danças típicas italianas têm desde a idade mais jovem até o mais idoso, né? Cada um tem o seu tipo de dança. Cada um tem o seu tipo de dança, né? Tem a associação italiana e Celso Ramos, que é aqui na sede do município. Se esse pessoal quiser convidar a nós, nós vem, tá? É. Se esse pessoal quiser convidar a nós, nós vem, tá? Vestimento italiano. É... Vestimento italiano. Claro, deve ser muito lindo, né? Muito, muito, muito. Como é que é o nome daquele jogo do dedo? Como é que é? Moura. Moura. Agora não tem mais ninguém que... Mais, mano. E o Seu Beppe lá. Ah, o Seu Beppe que jogava, amor. Jogava, amor. E aí no final do jantar tem a dança da cadeira, hein? Eu fui uma vez só campeão da dança da cadeira. É só cuidar da cadeira, né? Pra ganhar depois de tomar muitos vinhos aí. Mas é legal. É a cultura de Celso Ramos, italiana. É valorizar a história, a cultura de um povo. É muito importante sempre, né, Seu Beppe? Sim, sim. Sempre importante. É um povo trabalhador, mas também tem as suas datas de comemoração. E a Associação Italiana faz aí com orgulho, né? Se apresenta no município, na região, enfim. Vários locais aí, levando o nome do município de Celso Ramos aí. Pra muitos lugares, né? E do povo Celso Ramos, é um povo de luto, de trabalho. Na verdade, nós fizemos uma apresentação italiana agora na festa dos Ferrari. Tem até no celular ali, ó. Certo, certo. É. Muito bom. Só a família aqui, por exemplo. Só a família, só a família. E tem bastante italiano aqui, né? É, a região aqui é... É italiano, né? Acho que 70%, acho. É, de 70% a 80% é italiano Celso Ramos. É a origem de Celso Ramos. Olha só. É a origem de Celso Ramos. Que veio tudo do sul do estado, né? É, tudo do sul. É, tudo do sul. E tem uns que vieram do Rio Grande, né? Do Rio Grande. Viam pra Capinzal, daí vieram pra cá. Chegaram lá, a estrada de ferro, né? Por Capinzal. É. E atravessaram o Rio Canoas, aqui no Entre Rios, né? Pelos antigos Caminhos dos Tropeiros, né? Que é o Passo do Pontão. Uhum. E chegaram no Entre Rios, em Celso Ramos. Uhum. É. Deixa eu pegar mais um golinho desse. Próximo lá, a Ponte Pencio, né? É. Era o caminho que chegaram, né? As primeiras famílias, né? É, italianos nessa região do Entre Rios. Mas a sua grande maioria veio... Veio do sul do estado, por a Serra da Rocinha. Serra da Rocinha, depois pra... Subir do Uruçanga, né? Uruçanga. Uruçanga. Uruçanga, subir da Serra da Rocinha, né? Isso em que ano, mais ou menos? Em 1934. Em 1934. Foi as primeiras famílias, né? Primeiras oito famílias, primeiras 56 pessoas chegaram em 1934. Italianos. Italianos. Ah, tá. Então tá aí o negócio. Então, você veja bem que legal isso, né? E isso é chamado segunda imigração, porque a primeira é da Itália, né? A segunda imigração é a que saiu de um lugar, mesmo sendo italianos, né? Não precisa muito, tá? Não precisa muito. Só um golinho. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. A segunda imigração, né? Que é a que vem... Sim. Que colonizou aí o município de Salso Ramos, né? Que já existia uma aconização antes, né? Mais brasileira, né? Que foi na época aí da Guerra do Canundinho de Larges. Guerra do? Do Canundinho de Larges. É. 1850, né? Até 1900, né? Então, aconteceu a guerra aí, aconteceu muito a dissipação das famílias, né? Algumas ficaram, né? Como os Brechó, né? Sim, sim, sim. Que é das primeiras famílias, né? Alguns descendentes, né? É. Sobreviveram nessa guerra, né? E ficaram aqui no Entre Rios, né? Sim, no Entre Rios. No Entre Rios. No Entre Rios, né? Então, mas a grande maioria é da aconização a partir de 1934 mesmo. Beleza. Beleza. Pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor... O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, pra nós não estando aqui pra... Ah, essas aqui foi o que o senhor reservou. Tá tudo cheio? Não. Usava pra janta. Ah, pra janta italiana. Naquela época eu fazia vinho suave. Vinho suave. Vinho suave, vinho branco e rosé. E... E bordó. Uhum. Eu ponhava na janta daí essas barrigas. Tá bom. Show de bola. Pra nós terminar, qual é o conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa pros jovens, assim. Eu acho que... Tem muitos exemplos das pessoas mais idosas que servem pros jovens. O jovem também aprender um pouco da história. Como que saiam também as coisas no município, né? Principalmente através dos pais, dos avôs. Eu acho que a juventude deve se interessar nessa parte. Que é uma história que pode ir se perdendo, né? E assim vai renovando, né? Vai renovando. Vai renovando. Tá certo. Que os jovens sigam os exemplos do mais velho e que cultivem essa tradição, né? Seu Beb, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Muita saúde, viu? Eu vou aqui também. Muito obrigado. Nossa, me foi muito bem. Meu Deus, demos uma prosa aí. Coisa louca. Eu vou aqui e bora, eu vou terminar. Ô, pessoal do canal, peço pra vocês que estão assistindo nós. Deixar o like no vídeo. Compartilhar. Se inscrever no canal e vem com a gente. Que é o que eu achei do vídeo é só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, tô bem feliz aqui com esse vinho. Pessoal, se inscreva no canal e vem com a gente. Que é o que eu achei do vídeo é assim. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço pra vocês e até a próxima. Gente, foi show de bola esse vídeo aqui. Gostei muito de fazer. Aqui no vinho do porão do seu Pepe. Pessoal, vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo é assim. Valeu, abraço.